A criatividade, a originalidade do Põe Garantido! Viva o alto da resistência cultural! Galera cantando! As águas que beijam a verde pátria Conduzem o coração da vida Conduzando em harmonia Com o novo sonho brotando no alvorecer Do dia! Oi, vovó! Eu canto por cima do ventre Viva o alto da resistência tribal! Ajo e caba irmãos viram as mãos subindo os palmares O maior dos campeões da história! Você está acompanhando aí os momentos iniciais de apresentação do Boi Garantido Nessa primeira noite do festival E aí, nesse momento na arena, a gente tem figuras importantes, né? Que falam sobre a resistência cultural Temos aí representados Endolfo Monte Verde Grande resistente da Baixa do São José Que vai dar espaço para negros e índios Que se concentrava lá na Baixa Até amplificar suas vozes Para que eles pudessem ter o direito de ser Direito de ter identidade Temos o Bindos Palmares, Raoni, Chico Mendes Que são ícone da resistência cultural E o Garantido é esse boi de resistência Por isso que ele vem Trazido pela Arara Vermelha Ele vem representando esse alto Que o Endolfo Monte Verde Cria em 1913 E que vai ser um alto de resistência Porque através dele Essas populações socialmente, politicamente excluídas Vão poder sair pela rua de Parintins E dizer que elas existem Que elas têm uma cultura desrespeitada Que elas merecem respeito Então, esse é o nascedor do nosso tema Alto da resistência cultural É por isso que nós estamos na Arena Este ano Para defender a diversidade Para defender as identidades E construir uma consciência Que seja capaz de transformar esse mundo No mundo solidário De justiça e paz Para quem está acompanhando a gente Em todo o Brasil Para você entender Baixa do São José É como se fosse a área rural A zona periferia da ilha Tupinambarana Da ilha de Parintins E então surge esse movimento cultural Que é o Boi Garantido Criado por Lindolfo Monte Verde Lá na periferia Que traz o povo da periferia Para o centro da cidade, né? E aí os dois bois passam a se encontrar Ali na área da praça Da Catedral de Parintins Exatamente A Baixa do São José Esse termo baixa É sempre um termo que é usado Para um lugar de periferia Um lugar de excluídos Então a Baixa do São José Que antes era a Baixa da Xanda Que é da Alexandrina Monte Verde Mãe de Doutor Monte Verde Ela batizou primeiramente aquele local Virou Baixa do São José Até quando aquele local Virou o bairro de São José Operário E hoje é Baixa do São José E lá se concentrava Era um gueto afro indígena Onde esses índios e negros se concentravam Eram excluídos da sociedade parintinense na época E quando eles vinham para a cidade Pagar promessa a São João Batista Eles invadiam no bom sentido a rua de Parintins Para celebrar as suas identidades Tanto que o artista Júnior Feijó Traz nessa alegoria que simboliza Lindolfo Monte Verde Muitos traços afrodescendentes, não é? Lindolfo Monte Verde é descendente de pessoas Que foram escravizadas na África E trazidas à força para o Maranhão João Alexandre E aí